Ele é um garçom poeta, Osmar dos Santos. Você conhecia o mistério da caneca? Me perguntaram isso tanto. Falei, essa caneca um dia vai ser minha. Você pensou que ia levar a caneca? Pensei, não. Pô, Jô, pelo amor de Deus. Pode levar, não. O público inteiro quer saber o que tinha aqui dentro. Varia. Eu falei, se Deus quiser um dia, eu vou saber. Hoje é água que está aí, não é? Deixa eu ver. É. Que ideia, senhor. É água mesmo, pessoal. É, depois eu mostro. Tem gente que pensa que é bebida fólica e quer que eu termine o programa assim. Nossa, cara, demais, mano. Aqui tem outras coisas. Às vezes tem sopa, às vezes tem refrigerante. Essa caneca eu vou deixar como o presente mais belo que já poderia ganhar de uma pessoa. Mas você ficou tão emocionado que você está até gaguejando. Ah, é porque quando eu estou aqui conversando com você, o meu coração fica no ar. Porque eu nunca vi tanta beleza no seu jeito de me entrevistar. E o seu coração, então, é que gagueja? Então, ó, no caso hoje, a Isis, né, tem uma inspiração assim, ó, tipo assim, Isis, né? É, Isis. Oi. Isis, ó, Isis, né? Pera aí, deixa, ó. Isis, eu te desejo com todas as letras cristalinas, tudo que no mundo quiseres. Você, que foi um anjo entre as meninas, eu acho provavelmente a mais linda entre as mulheres. Realmente... Eu não queria falar nada, mas fui eu que escrevi. Não, não, pode falar. É, ele me ajudou aqui. Mas olha, rapaz... Tá aqui, ó. Você faz a poesia assim de... Então, é assim... De improviso. É, porque, olha, não tem como... Ó, por exemplo, né? É... O... O Bira, né? O Bira. Sempre. Ó, né? É, mandaram... Ó, Bira. É, de amor o mundo é composto de ternura e muito espaço. Se eu for aí, depois do programa, te dar um beijo no rosto, você vem aqui e me dá um abraço. É, de amor? Muito bom. Mira, falar, mandar um abraço pra ele. E no cardápio, como é que é? Você fala das comidas também? Sugestão? Você faz a sugestão das comidas? É, é... Por exemplo, o prato principal é camarão. Camarão? Não, né? Porque eu não tenho camarão. Mas assim, é... Mas não é pra você comer? Ó, ó, ó. Eu falo assim, ó. Pra você que é um cara legal, bolinho de bacalhau. Pra você que é uma menina bonita, é uma dose dessa birita, sabe? A gente... Entendi. Cria. Sai criando, assim. Pastel de pirarucu. Pastel... Não. Ó, ó. E vai assim, ó. É. Ó. Eu sou um bobo, sou um bobo. Não. Não, ó. Aí, pastel de pirarucu, eu falo, ó. É pastel de um peixe aí, ó. Pastel de um peixe. Aí a gente, né? E... Mas... É... Mas tem como... É... Servir assim, tipo... É... Limparam todo esse peixe, só não te... Ah... Só não piraram o cu. É... Piraram o cu mesmo, o nome. O nome do peixe é pirar o cu. O que você vai fazer? Tem água mesmo, cara? Que débil. Essa canequinha vai ser o maior sucesso lá. Se Deus quiser. Já levou a caneta. Oh, anjezinho. Não, meu. Que prazer. Que prazer. Obrigado, meu. Você... Ah... Obrigado. Obrigado, meu. Eu que te agradeço. Há quanto tempo você trabalha como garçom? Isso. Esse emprego é ruim ou é bom? Olha, é por isso que eu prometi pro meu patrão que tá aí, né? Que ficarei com ele até os... Até o fim da vida. Até 2054. É... É uma promessa, assim, de vida. Cadê? Qual é o seu patrão? O meu patrão e a filha dele, que ali... Cadê a filha? São as pessoas mais maravilhosas. E a Clarice, né? A doce ternura, a linda visão. Tudo bom, Clarice? Bem, obrigada. E você? A Clarice, que é a pessoa mais... Uma das pessoas mais belas que eu conheci, que me deu todo esse apoio. Eu falei, ó, tem que ser assim como você é. Você é mesmo uma gracinha. Muito obrigada. Ainda mais quando se veste com vestido de bolinha. Que legal. Boa, boa. Eu soube que você sabe falar francês. Oui. É... Quer dizer, é assim, é... 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 Ó, hoje eu dei matéu, eu sou ialei o machê, por acheter... É... Sete... Espera aí. Ó, sete... É... Estilo. E apesar... Apesar, je virei venir o Jô Soares. Então, não, não, João, é assim, é do lado do meu local de trabalho, tem uma escola, é, muito boa, é uma escola do meu local de trabalho, é uma escola muito boa, é uma escola do... É de francês, é a francesa, a Aralina, a Alessandra e a Yara, ó, deve é assim vocês aí, né? E aí elas pediam, pelo amor de Deus, né? Fala da gente lá. Como é o nome da escola? Não, a aliança é francesa. E aí o contato assim, assim, do lado do rei, eu não posso ir falar o nome do... Do lugar de trabalho? Pode? Ah, então, então. Aí elas que já chegam lá, eu conjunto com uma vati, hoje do i, ela sabe a bia, e que acho que eu vou ler por uma soma, ah, je vondé, ah, un ver de lô, aí eu... Vai lá e leva o ver de lô. É, aí depois, aí falou, ó, aí eu sei se... Quando eu esqueço as palavras, normalmente, né? Aí eu falo assim, é, dama vida e servo, ti é de pribelle, pribelle personique, deja vie, entrei, assaliou. Aí elas acreditam, né? Então a gente vai enrolando, bonjour, savoir, e sol verde, essas coisas boas, assim. Agora, palavras que podem criar dúvidas em português, como pescoço em francês. Ah, jo, de novo, é a mesma história do piraru, é que, eu não falo palavrão, jo, mas é, pescoço em francês é, é o mesmo que piraru, essa... Não. É, jo, 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 eu sei que é, porque... Pescoço em francês é le cu, qual é o problema de dizer cu em francês? É, mas só que... Só no Brasil que cu, é cu mesmo, lá é, é pescoço. A pronúncia nossa fica meio, é... Igual. É, subentendida que é, é, é aquele órgão, né? Então... Não, isso só na sua cabecinha. É. De poeta maldita. Então, é... É, Eduardo Alê, oblié, oblié, eu vou esquecer. Tá bom, você já foi atleta? Isso, eu fui um remador, ó, de novo tem a história... Eu fui remador também? É, eu soube. Não sei mais. Que barco você remava? E olhe? E olhe a quatro. Ó, é o... É o nosso tipo de barco, né, claro. E eu remava, é, que foi a noi, e... Cheguei a treinar esquife. Chegou a treinar esquife? Esquife. Eu nunca tive coragem de treinar esquife. É, mas eu virei três vezes, três vezes. Virou três vezes? E não sabia nadar. Aí, sorte que o meu técnico tinha uma lancha e ele tava sempre assim do meu ladinho, né? Me apoiando. Mas é gostoso remar, né? Nossa, João. Acho que depois de remar, a melhor coisa é estar aqui do seu lado. Porque... Que bonitinho. Ah, é que eu falo. É, realmente. Eu quero saber se a Isis tem alguma pergunta especial pra fazer pro nosso... Pro nosso... A Isis? Poeta. É Isis. Ó, aí eu vi você no... No Faustão, hein? Ó, vê. Quando que você descobriu que... Que você tinha esse dom? Assim, dom de... De rimar. Ah, de rimar? É, exatamente. Rimar. Ah, rimar ou... Remar. É de rimar ou remar? Rimar. Rimar? Rimar. Ah, tá. É fácil. É fácil. É... É... Que é Fernando Pessoa. Opa. O Fernando... Sério agora. É, o Fernando Pessoa, ele dizia assim... É, nosso amor, que eu não me esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João, morre hoje sem foguete, sem luar e sem violão. É... Mas deixa... Perto de você me calo, tudo penso e nada falo, tenho medo de chorar, mas o seu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você me diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto... Isso é Fernando Pessoa. Siga sempre que eu não peço, que o meu lar é pra botequim. Diga que arruinei sua vida e não merece a comida e você pagou pra mim. Então, foi lindo o Fernando Pessoa, Gonçalves Dias, que eu ficava repetindo muito as frases alheias. Aí eu tive a... Começou a criar as suas próprias. A criar as minhas próprias. Ah, com uma coisa muito legal, por causa do meu nome, que termina com ar. Então, fica assim, tipo assim, é... Aí chega assim, uma pessoa assim, aí ela fala assim, ó, fala assim, é... Por exemplo, se tem alguém triste ali na mesa, né? Aí eu falo assim, ó, se a solidão te procura e a saudade não vai embora, vem aqui que eu tenha cura, eu vou aí te beijar agora, assim. Então, a gente... Tem sempre um lado tentar uma descolada com a moça. É, mas só que aconteceu também, que um dia eu cheguei pra uma moça e eu falei, e aí, não venha com drama no fato, nem converse de botequim. Responde agora no ato, é namoro, a mensagem, você nem sequer gostou de mim. Ela falou, Osmar, gostar eu gostei, só que meu marido chegou primeiro, bem ele. E chamou o cara. Ó, esse dia... Você é muito querido, mas esse aqui é meu marido. Eu vou ser rico também. Muito bem, muito bem. Bom, eu comecei aqui com o garçom poeta... Isso. Osmar dos Santos. Dos Santos. Eu preciso falar só mais um versinho e fazer uns agradecimentos, tá? Tá. Então, tá. Ó, Jô Soares. Que doze ternura, que linda visão. Quem mais te procura é o meu coração. Que pele tão bela, que cor, que sorriso. Tu é, Jô, o meu grande amigo. Ó. Preciso agradecer, né, o... Obrigado, pessoal. E preciso agradecer também o Juninho Frank, que insistiu demais pra ele, ele me deu a camisa. É, a Ana Cláudia da Lenk. Os meus amigos lá do Rei das Batidas, que são... Eu não posso falar o nome da empresa, né? Pode, pode. É, os meus amigos lá da USP, a Poli, a Física, a FEA, as minhas escolas. E a nossa repórter, Maria Júlia Coutinho, que graças a ela eu pude estar aqui. Falou? Sei que vou ficar em prantos, mas devo me despedir do amigo Osmar dos Santos. Nossa! Vai acontecer que a gente se perdeu do amigo Osmar dos Santos. Vai acontecer que a gente se perdeu do amigo Osmar dos Santos.